Tu não és um Deus criado por homem algum Tu não és um Deus que depende de qualquer mortal Não há nada que o homem possa te dar Pois só Tu és o Criador e Rei Tu somente és Deus, Tu início não tens No trono estás Senhor, eterno é o Teu saber E eu sei, em dias claros ou não Reinando Tu estás, controlas tudo Pai Quem contenderá contigo Romano 5, de 1 a 10, diz assim Tendo sido pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes E nos gloriamos na esperança da glória de Deus E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações Sabendo que a tribulação produz a paciência E a paciência é a experiência, a experiência é a esperança E a esperança não traz confusão Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações Pelo Espírito Santo que nos foi dado Porque Cristo, estando nós ainda fracos Morreu a seu tempo pelos ímpios Porque apenas alguém morrerá por um justo Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo Que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores Logo, muito mais agora Tendo sido justificados pelo sangue de Cristo Seremos por ele salvos da ira Porque se nós, sendo inimigos Fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho Muito mais, tendo sido já reconciliados Seremos salvos pela sua vida Esse é um grande texto Hoje é o domingo de Páscoa Mas toda mensagem, todo tempo da igreja É centrada na cruz O apóstolo Paulo falou assim Olha, eu me determinei a pregar a não ser Cristo E este crucificado Não só Cristo, mas este crucificado E quando eu leio este texto Eu penso que a maior parte dos cristãos Da nossa geração Não podem entender este texto Não entendem mais este texto E quando uma geração não entende mais a cruz Ela perdeu o Evangelho E muitas Porque nós não temos muitas opções Quando nós compreendemos de fato algo Quando nós ouvimos algo Que é o exato oposto Nós percebemos E nós falamos isso Está em total desacordo Ou então Nós agimos Fingimos que cremos Quando na verdade cremos em algo oposto A nossa geração está Nessa situação Há um teólogo Importante Nasceu em 1912 Morreu em 84 Francis Schaeffer Ele dizia Olha, diga-me o que o mundo está dizendo hoje E eu vou dizer O que a igreja vai dizer daqui a sete anos Fale para mim Qual é a mensagem Que a cultura está falando agora E daqui a sete anos Vai ser a mensagem da igreja Eu acho Que de 84 para cá Depois que Schaeffer morreu Isso mudou Isso é É mais rápido Então o que a cruz significa Na cruz Jesus fez muitas coisas Nós podíamos mencionar 30, 40, 50 coisas Que Jesus fez na cruz Comprou nossa liberdade O nosso acesso a Deus Comprou nossa adoção Comprou toda sorte de bênçãos espirituais Comprou nossa justificação Enfim Ele fez muitas coisas na cruz Nossa liberdade Do pecado e da lei Mas nós temos que nos concentrar Em apenas uma coisa Não podemos falar sobre todas essas coisas Então a morte de Jesus é algo singular Nenhuma outra morte É tão celebrada E marcou a humanidade Nenhuma outra morte Tem tantas músicas cantando sobre ela Nenhuma outra morte Tem tantas Poesias Tantos livros A morte de Jesus é única na história Ela realmente está Num lugar onde nenhuma outra morte está Então Hoje eu quero ver o mais básico Mas o mais básico Sobre a morte de Cristo na cruz E o mais O centro do que ele fez É o que essa geração Perdeu Quando eu tinha 20 anos de idade Bastante tempo atrás já Eu lembro que eu comprei um livro Um livro sobre psicoterapia E eu achei engraçado Comprei o livro Porque o livro tinha 30, quase 40 Psicoterapias diferentes Maneiras diferentes De aplicar E de fazer Terapia Nas pessoas Eu achei aquilo incrível Já Há 20 e poucos anos atrás A quantidade De 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 Segmentos diferentes Que a psicoterapia tinha Mas quando eu comecei a ler o livro Então o livro era o seguinte Ele não era um livro É É Extenso Como era sobre Quase 40 psicoterapias diferentes Ele era rápido Ele Algumas páginas Dez páginas Ele já explicava O sistema De Psicoterapia E eu Percebi na verdade Que Para você ter o seu sistema De psicoterapia Você só tinha que inventar Um jargão próprio Assim Um enfatizava uma coisa Outro enfatizava outra coisa Usando um jargão diferente Então um ia falar sobre É É Autoestima Baixa O outro ia falar sobre O problema da sensação De fracasso Inadequação Aí você ia lendo Você ia lendo Você ia lendo E depois você percebia Quando você já tinha lido Umas 20 psicoterapias diferentes Não é Com as palavras Disfunção Aparecendo o tempo todo Que na verdade Era só isso mesmo Que se você quisesse criar Uma psicoterapia Você só tinha que inventar Um jargão diferente Todo mundo Estava falando sobre a mesma coisa No final As pessoas tinham Uma abordagem diferente Um tratamento Um pouco diferente Mas a ideia central Era a mesma Em todos eles O problema Em todas aquelas Trinta e poucas Trinta e seis Se eu não me engano É Sistemas De De Terapia Era A culpa O problema era a culpa O problema era a culpa Em todas aquelas coisas O cara podia usar O jargão que ele quisesse Mas a culpa estava ali Em todas elas Falando a mesma coisa Então A culpa Ocupa o lugar central No texto Que nós estávamos lendo A culpa É algo mais Peretrante Do que nós Podemos Na nossa geração Expressar Há cem anos atrás Há mais de cem anos atrás Há cento e poucos anos atrás Sentir culpa Fazer de você Alguém Saudável Fazer de você Alguém Civilizado Fazer de você Alguém Uma pessoa de bem Se você fosse capaz De sentir culpa Pelo que você faz Pelas suas atitudes Você seria visto Como alguém Mais saudável Mais responsável Mas hoje Mas hoje nossa cultura Diz que quem sente Más culpa É imaturo Não consegue se aceitar Está preso A padrões Que outras pessoas E às vezes A sociedade Ou você mesmo Criou aquelas expectativas E você Não é maduro O suficiente Por exemplo O doutor Carl Meninger Que foi um psiquiatra Famoso Nasceu em 93 Morreu em 90 Agora Viveu quase um século Pegou praticamente Toda a história Da Psicologia Não é E a família dele Tem um monte de psiquiatras Ele tem uma clínica Famosa Nos Estados Unidos Ele escreve assim Em todos os lamentos E acusações Feitos pelos nossos Videntes e profetas Está falando de uma maneira Irônica Os videntes são essas pessoas Que acham que entendem Tudo hoje Não ouvimos Nenhuma menção Da culpa e do pecado Uma palavra Que era uma Sem autêntica Que autenticava Os profetas Trata-se de uma palavra Que sempre esteve presente Na mente das pessoas Em toda a história humana Mas agora Raramente E sequer é ouvida Isso significa Que não existe Nenhum pecado Envolvido em nossos problemas Em nossas vidas Em nossos relacionamentos Não há pecado Em que o nosso eu O nosso ego Esteja envolvido Não há mais ninguém Culpado de coisa alguma Na sociedade Culpado talvez De algum pecado Do qual pudesse Arrepender-se Corrigir-se Admitir que precisa De expiação Essa pessoa Seria considerada Se ela Agisse assim Estúpida Desequilibrada Ou entorpecida Sabemos que erros São cometidos O joio está semeado No meio do trigo Durante a noite Mas ninguém mais É responsável Por isso Ninguém mais Responde Por esses atos Reconhecemos A ansiedade A depressão E até mesmo Vagos sentimentos De culpa Mas será que Ninguém cometeu Pecado E tem culpa Verdadeira sobre si Na verdade Para onde foi o pecado Para onde foi a culpa O que aconteceu com ele É isso Nós banimos A culpa Agora Aquele texto Que nós lemos Antes Não tem mais Significado nenhum A Páscoa Não tem mais Significado nenhum Os cristãos Conseguem Expressar O que o mundo Está pensando E fingir Que acredita Na cruz Então Por exemplo Catherine Power Quando tinha 23 anos Em 1970 Ela Naquela época Os estudantes Queriam mudar o mundo Assim No auge Do radicalismo Estudantil No mundo todo Estados Unidos também Ela Participou De um assalto Ao banco Assim Lutando Contra O sistema E um policial Foi morto Com um tiro Nas costas Então ela passou A ser procurada Junto com todo mundo Que participou Daquilo Um policial Com vários filhos Foi assassinado Então ela passou A integrar A lista Dos mais procurados Do FBI E ela foi Caçada Durante 10 anos E depois Ela recebeu Ela resolveu Se entregar Já em 93 E ela fez Uma declaração Ela disse assim Quando ela foi presa Então ela se entregou Olha Aquele assalto Ao banco E a morte Foi uma atitude Ingênua E impensada Então Qual é o motivo De ela ter se entregado Ela falou assim Sei que devo responder Por essas acusações Do passado Para viver A autenticidade Do presente Está vendo Uma coisa Nobre Ao marido dela Para explicar melhor Essa coisa Que a gente não está entendendo Ele disse assim Ela não voltou Por causa da culpa Ela não voltou Porque se sinta Culpada Ela queria Sua vida de volta Ela quer ser íntegra Totalmente Então Num artigo Sobre A rendição De Catherine Power Esse mesmo homem Disse assim Olha Por causa da total Autenticidade Que ela se entregou Foi uma forma De terapia Na verdade O passo Terapêutico E decisivo No sentido De recuperar O senso Completo Do ego Do eu É isso Ou seja Ela participou De algo Alguém foi assassinado Mas ela não tinha Culpa nenhuma Ela só Estava num processo Terapêutico De ser mais íntegra Mais saudável Um outro Homem Que era um assaltante A mão armada Se entregou E ele Falou Na cadeia Eu fiz muita terapia E por que você Agora Como é que você se sente Ele disse assim Eu encontrei A minha identidade E eu agora Aprendi a amar A mim mesmo Na geração anterior Ele teria dito Que ele era um Homem culpado Um pecador Um pecador Que cometeu Atos desprezíveis Mas agora Se render as autoridades Por roubo A mão armada Por assassinato Por assalto A banco Por homicídio Não é mais arrependimento Não é mais culpa É uma É uma atitude De crescimento Pessoal Eu aprendi A gostar De mim mesmo Estou aprendendo Mais a amar A mim mesmo Jane Alpert Outra Radical Dos anos 60 Participou Do atentado A bomba Que 21 pessoas Foram Atingidas E Ela explica assim Em última análise Passei muitos anos Fazendo terapia Aprendendo A entender E a tolerar E a perdoar Tanto os outros Como a mim Essa coisa De aprender A perdoar A si mesmo Virou uma coisa Normal Você volta Toda hora Sabe Virou tão comum Que um monte de gente Que se diz cristão Fala sobre essas coisas Eu aprendi a me perdoar A perdoar a mim mesmo Agora Isso é totalmente Sem sentido Porque a ideia de perdão Aprender a perdoar a si mesmo Perdão Pressupõe culpa Não é Só que essa geração Que diz isso Que tornou essas palavras Esses jargões comuns Aprendi a me perdoar Aprendi a me amar Aprendi a me aceitar O negócio é encontrar A liberdade do meu ego E ser mais íntegro Essas coisas bonitas A respeito De coisas terríveis Que foram feitas Elas não aceitam culpa Elas estão falando Seu perdão Mas elas repudiam A noção de culpa Então Catherine Power Com o discurso Do marido dela Ela negou totalmente A culpa Ela disse que se entregou Por motivos Que não tinha nada A ver com culpa Ela queria só se sentir Melhor consigo mesma Ela já tinha aprendido A perdoar as pessoas Perdoar a si mesma Ela queria ser mais íntegra Mas em momento algum Ela disse Eu sou culpada Sou responsável Pela morte de um homem Pelos meus atos insensatos Eu mereço punição Eu não mereço terapia Eu mereço ser punida Porque eu tenho Eu tenho culpa Então a cultura Declarou guerra Contra a culpa E a culpa Se tornou algo Absoleto Inocuo Então naquelas 36 Vertentes Da psicoterapia Que eu li Todas elas tinham isso em comum Era contra a culpa Então a sociedade Encoraja o pecado Mas a nossa sociedade Não tolera a culpa Então a nossa sociedade Faz de tudo Para você pecar E faz de tudo Para que você não se sinta culpado Quanto menos Você tem uma ideia de culpa Menos a cruz Faz sentido Muitos cristãos A cosmovisão deles Não encaixa a cruz Não encaixa o castigo Não encaixa O filho de Deus Sendo esmagado Foi da vontade do pai Que ele fosse esmagado Não encaixa Porque nós estamos falando Sobre culpa Sobre culpa cósmica Sobre culpa real Estamos falando Sobre alguém Que viveu nesse mundo Há 12 mil anos atrás Estamos falando De coisas objetivas Doutor Wayne Dyer Que foi um autor Mega Best seller Ele já morreu Morreu em 74 Ele era um Escritor motivacional De autoajuda E ele vendeu 40 milhões Só de um livro dele É um dos livros Mais vendidos Na história E ele fala Olha Não tem nada Mais inútil Do que o nosso Comportamento Da zona de erro Ele chama Ele chama culpa De neurose Isso é uma neurose Nós temos que nos livrar Da neurose Da culpa Nós temos que Limpar isso Ele diz assim E como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer através De expiação De propiciação Não, não Ele diz assim Rejeitando O comportamento Pecaminoso Que faz A sociedade Eu, você Seus filhos Nos sentimos culpados Não, não, não Essas coisas Vocês não estão Naquelas 36 Vertentes Da psicoterapia Arrependendo Se buscando perdão Se sentindo Responsável Não, não Doutor Dyer Ele diz assim A maneira de você Vencer a culpa É o seguinte Faça algo Que você sabe Que com certeza Resultará em sentimento De culpa E isole-se Por uma semana Se você Sempre quis fazer Algo parecido E a sua família Por acaso Quiser Não aceitar A sua mulher Seus filhos Apesar dos protestos Causadores de culpa Dos outros Membros da família Esse tipo de comportamento O ajudará a lidar Com a culpa Onipresente Em outras palavras É o seguinte Afronte a sua culpa Se você acha Que uma coisa Causa a culpa Faça aquilo E se alguém Da tua família Vier te perturbar Com aquilo Olha, vá para um lugar Fique sozinho No lugar Vai para um hotel Para tua mulher Para teus filhos Não perturbarem você Então faça aquilo Faça aquilo E não permita Que o sentimento De culpa Atinga você Faça algo Que com certeza Gere culpa Continue fazendo Não Não se dobre A nenhum sentimento De culpa Ou seja A culpa não é tratada De forma nenhuma Nossa sociedade Quer banir a culpa E se você Um átomo disso Está em você Você não pode entender O que Paulo estava dizendo Você não pode entender A cruz E celebrar a Páscoa É uma piada Quando a gente olha assim Tu vai na biblioteca Tu vai na livraria Os títulos São assim Como não ser tão severo Consigo mesmo Isso é ótimo Nós gostamos A culpa pode levá-lo A loucura O outro A negociação da culpa Livrando-se das culpas Pares de se desculpar Culpa Livre-se dela Outro livro Não alimente Não alimente o monstro Da culpa Você está vendo Todos os livros Estão indo na mesma direção Não é culpa sua Não é culpa sua Não é culpa minha Nós estamos dizendo Não há nenhum sentido Na Bíblia Não há nenhum sentido Na cruz Não há nenhum sentido Em Jesus Vocês admiram Porque no ocidente O cristianismo Não é mais quase nada Então Esther Pauline Que na verdade Ficou famosa Como Anne Landers Ela escreveu Para Jornais americanos Era uma Colunista famosa Assim De Conselho Então ela ficou famosa Como Anne Landers Mas ela Esther Pauline Morreu em 2002 E em 78 Ela recebeu o prêmio Como a mulher mais importante Dos Estados Unidos A mais importante não A mais influente Porque ela ficou Quase 50 anos Escrevendo Na coluna de jornal Que as vezes 90 milhões de pessoas Liam Ela diz assim Um dos exercícios Mais dolorosos Automutiladores Que consomem Mais tempo e energia Na experiência humana É a culpa Ela pode arruinar O seu dia Arruinar a sua vida Arruinar a sua semana Se você permitir É como trazer à tona Todas as coisas ruins Azar Quando você Fez alguma coisa Desonesta Prejudicial Descuidada Egoísta Ou corrupta Mas não importa Foi resultado De ignorância Foi resultado De fraqueza Foi porque você Não pôde evitar Foi fraqueza Foi até um pouco De covardia Quem não faz Coisas erradas Agora que pena Se você deixar A culpa Te atormentar Esteja certo De que a agonia Que você sente Da culpa É algo Que é um poluente É um lixo No seu sistema Não precisamos Não precisamos Disso no mundo Não precisamos De sentir culpa No mundo Na vida Em outras palavras Você não deveria Permitir se sentir mal Se você fez Coisas erradas Se você foi Fez coisas Desonestas Prejudiciais Descuidada Egoísta Ou corrupta As pessoas No Brasil Vão gostar De ouvir isso As que estão lendo Na verdade Muito isso Ela diz Pense em si mesmo Como bom Apesar de tudo Porque lá Você é bom Talvez você seja Um pouco ignorante Talvez um pouco Obtuso Quem sabe um pouco Preguiçoso Negligente Ou até fraco Porém bom Não polua Sua mente Com um pensamento Debilitante Que talvez você seja Culpado de alguma coisa E que você não seja bom Não polua O teu sistema Essa mulher Ganhou Como a mulher Mais influente A voz mais influente Nos Estados Unidos Sem culpa Sem pecado Sem arrependimento Sem contrição Sem expiação Sem restauração Sem redenção A cultura moderna Ela diz As pessoas São vítimas Vítimas Todo mundo É vítima Todo mundo É vítima Não são responsáveis Pelo que elas fazem São consequência Das coisas Que acontecem Com elas Olha a discussão No Brasil Sobre maioridade penal Você vai baixar Para 16 anos As pessoas Acham isso Escândalo Porque Na verdade A CNBB Disse Não podemos Criminalizar A adolescência Como a adolescência Estamos falando De crimes Estupro Assassinato Nós estamos falando Sobre ser adolescente Ser um crime Eu vivi Nasci num lugar pobre E cresci num bairro pobre Mas se A maioridade penal Fosse 10 anos de idade Eu não seria preso Porque eu não cometi crimes Mas o que nós estamos dizendo Para as pessoas De 16, 17 anos Que se elas estuprarem Elas não são culpadas A sociedade é culpada A culpa é do governo A culpa é dos outros Fica até ridículo Nós falamos em maioridade penal Porque penal Fala de quê? De pena De alguém receber Justiça Mas hoje As pessoas acham que não É Como O que ela falou aqui É o que todo mundo acredita Aquela pessoa precisa Só de recuperação Ela não tem culpa Cristãos falam sobre isso Falam sobre isso Cristãos que dizem Essas pessoas Têm dificuldade com a cruz Têm dificuldade com o inferno Porque no inferno A ideia de inferno Não é a ideia De recuperar alguém É a ideia De que existe justiça Que o que você faz Você vai ser Responsabilizado Que existe uma culpa real Você vê que essas pessoas Que se levantam Quantas pessoas Você vêem se levantando Não, mas por quê? Os estupradores Esses garotos De 16 anos Elas nunca estão preocupadas Com quem foi estuprado Com quem foi assassinado É como se a vida É como se a vida fosse banal As pessoas dizem assim Não, mas Não adianta a cadeia Porque a cadeia Não recupera Ué, então Bota a maioridade penal Para 70 anos Já que a cadeia Não recupera Já que o argumento É esse Que não adianta Prender Porque a cadeia Não recupera Solta todo mundo Mas a cadeia A ideia Principal É que ela é uma punição Porque aquelas pessoas São culpadas De um crime De um crime Nós temos que ter o sistema Melhor possível Para condenar culpados Mas a ideia De que Aquilo não é uma pena É o fim Se você não é culpado Jesus não morreu por você Se você não tem culpa Se você é uma vítima Você, querido Está indo para o inferno Celebrar Páscoa É ridículo Porque a cruz São para homens culpados Ele prova O seu amor Para conosco Tendo morrido por nós Quando nós éramos ímpios Ele derramou o seu sangue Para nos livrar Da ira de Deus Cristão que não entende isso Cristão que comprou Não entende mais a cruz Não entende mais o evangelho Ele finge Que acredita na cruz Mas ele acha a cruz Um absurdo Um absurdo Ele acha o inferno Um absurdo Ele acha o fato de que Jesus se esmagou É um absurdo Eles só não tem coragem De admitir Porque todas as áreas Da vida Ele acha Ele diz que é um absurdo E às vezes As pessoas dizem assim Olha só 1% ou 2% Dos crimes São cometidos por menores E daí Em todas as faixas É assim Porque se 80% Cometer esse crime E viver Não era possível Nada disso Isso só expressa a ideia De que Ninguém é culpado De verdade Que todo mundo É uma vítima De alguma coisa Nós compramos isso Nos últimos Cento e poucos anos No que concerne a sociedade A vitimização Adquiriu essa influência Que praticamente Não existe mais coisa Chamada pecado Nem matar Estuprar alguém É considerado um pecado Qualquer um Pode se esquivar Da responsabilidade Se colocando Na posição de vítima Agora O cara estupra alguém Ele é uma vítima Toda a sociedade Vai se juntar Para tratar ele Como uma vítima Ele mata alguém E nós vamos tratá-lo Como uma vítima As vítimas As vítimas Vão ser enterradas De verdade Então o pecado Começou a ser chamado De doença E como você Começa a classificar Todas as falhas Humanas de doença Alcoólatra É viciado De drogas Precisa de tratamento Química Nós chamamos De dependência química Nossas crianças Se elas não respeitam Autoridade Se elas não respeitam Professores Se elas não respeitam Os pais Se elas não conseguem Nós chamamos elas De hiperativas Ou falamos que elas Têm um déficit De atenção Você parece Isso tudo moderno Mas Isso tudo é muito novo Os glutões Os glutões Coitados Eles não são culpados Eles têm Desequilíbrio alimentar Eles são vítimas Até mesmo O homem que abandona Mulher Filhos Ele é viciado Em sexo Então a Associação Americana de Psiquiatria Ela lançou Sempre lança Uma edição nova Do Manual de Diagnósticos Estatísticas De Distúrbios Mentais Então é assim Distúrbio de Conduta Um padrão de conduta Persistente No qual os direitos Básicos dos outros E as normas Da sociedade Não são Obedecidos Ou seja É um cara que Não obedece Nenhuma regra Nem dos pais Nem da sociedade Isso é um crime Ele tem culpa Mas não Ele tem Distúrbio de Conduta É uma vítima Ele precisa de um tratamento Distúrbio oposicional Desafiante Um padrão de comportamento Negativista Hostil E desafiante A autoridade Não, não Isso não é um problema Coitado do meu filho Ele tem Distúrbio oposicional Desafiantes Distúrbio histriônico De personalidade Um padrão difuso De emocionalidade Excessiva E busca de atenção O cara faz tudo errado Mas é porque ele quer Chamar atenção para ele A criança faz isso O adulto faz isso É isso Coitado Ele tem distúrbio histriônico De personalidade Distúrbio antissocial De personalidade Um padrão de comportamento Irresponsável E antissocial Ou seja Ser irresponsável E ser antissocial É só um problema Que começa na infância Ou no início da adolescência E continua na idade adulta Eu podia continuar lendo o manual Tem um distúrbio Para qualquer coisa Que você fizer Você quer matar alguém Nós vamos encontrar Um distúrbio seu Você quer trair a sua esposa Nós temos um distúrbio Para você Nós temos um distúrbio Para todas as coisas Não há mais ninguém Culpado no mundo A cruz é dispensável E cristão Que acredita nessas coisas E desacredita na cruz Está debochando Do evangelho Ou então Ele nunca entendeu O evangelho É por isso que Falar sobre essas coisas Misturadas ao evangelho Então Em vez Sabe quando Os pais agora Por causa disso Quando os filhos Não obedecem Quando os filhos São rebeldes No colégio Ou em casa Em vez de punir Os filhos Pelo mau comportamento Os pais procuram Uma terapia De DOD De DHP É óbvio Que isso alimenta o mal Todos nós Seres humanos caídos Queremos pecar Queremos não Obedecer regra nenhuma E não sentir culpa E não ter Consequências Então Imagina um mundo repugnante Que nós estamos vivendo Todos viciados Vivendo junto Nesse pequeno planeta Muita coisa que nós chamamos De vício É mera desculpa Eu já falei isso aqui Tem pessoas que dizem assim Eu sou viciado em pornografia Olha, eu pela internet Um monte de gente Quer se consultar Sobre pornografia Eu sou viciado Eu não consigo Pastor Eu entro nos sites Que eu não posso Quer dizer O cara está dizendo Que ele tem um problema Que é um vício Ele não tem vício Quando o pai dele Entra no quarto Ele pufa Aperta o botão E tira do site Por que ele não tirou antes? Quando a esposa entra O cara sai do site Por que ele não saiu antes? Se era impossível ele tirar E a pessoa ia entrar E ele ia continuar Eu vi isso Ele não consegue Ele fica fascinado Entende? Mas é mentira É só porque A visão que ele quer Que a mulher dele tenha dele Ele não quer problema E o pai quer que ele tenha dele O chefe É maior Do que o interesse Que ele tinha naquilo Então quando ele tem O interesse maior Ele consegue Sabe essas pessoas Que são nervosas Respondem Não aguentam Mas o patrão Fala um troço Ele aguentam Em casa ele não aguentava Ele dizia Que era um problema dele Que ele tem um problema Mas na hora H Você não consegue Se controlar Mas se o Isis Te pegasse Você Não ia se explodir Não ia explodir Com eles Então é mentira É a nossa desculpa É mais fácil dizer Eu estou doente Do que dizer Como Davi Pequei Pequei contra ti E fiz o que era mal Aos teus olhos Eu sou culpado Então a vitimização Da sociedade Afinal de contas As pessoas querem pecar Sem culpa Então Nós criamos uma nação De vítimas Então nós criamos Política Do vitimismo Do vitimismo Charlie Sykes Escrevendo a respeito disso Também um Sociólogo Importante Ele diz assim A estrutura social Incluindo a política de emprego A justiça criminal A educação A política urbana Bem como uma ênfase Oroeliana Crescente Na suscetibilidade Da linguagem Uma comunidade De cidadãos Independentes Foi substituída Por uma sociedade Composta de pessoas Ressentidas Rivais E egoístas Que vestiram Suas mágoas Particulares Com as roupas Do vitimismo Ninguém se sente Mais responsável Ninguém Se sente responsável Pela sociedade Mas todo mundo acha Que a sociedade É responsável Para com ele Deve a ele Deve coisas a ele Deve Então É o que ele diz Aqueles que se autodefinem Como vítimas Reivindicam direitos E fogem da responsabilidade Rejeitam qualquer Possível obrigação Que tenham Para com a sociedade E com os outros Enquanto exigem Que a sociedade Tenha compromisso E cuide deles Há muito tempo Quando a sociedade Declarou formalmente O conceito Da responsabilidade pessoal A contribuição De cada cidadão A sociedade Esperava Era o que a sociedade Esperava As pessoas agora Acham que tem direitos E exigem o favor Da sociedade Sem dar nada Em troca Ou seja Isso invadiu A igreja Isso Acaba Com o evangelho Se isso é o ar Que você respira A páscoa Não diz nada Para você Tendo Pois sido Justificados Pela fé Temos paz Para com Deus Depois Paulo continua dizendo Porque estando nós Ainda fracos Morreu ele A seu tempo Pelos ímpios Pelos maus Pelos culpados Porque apenas Alguém morrerá Por um justo Pois poderá ser Que pelo bom Alguém ouse morrer Mas Deus Prova o seu amor Para conosco Em que Cristo Morreu por nós Sendo nós Ainda pecadores Logo muito mais Agora tendo sido Justificados Pelo seu sangue Seremos por ele Salvos da sua ira Porque se nós Sendo inimigos Fomos reconciliados Com Deus Pela morte Que nós merecíamos De seu filho Muito mais Tendo sido já Reconciliado dele Seremos salvos Pela sua vida Então Vamos olhar Algumas coisas A respeito Disso Agora que nós Olhamos o ar Que nós respiramos E muita gente Que diz Crer no evangelho Repete Ou seja Nós criamos Filhos Para nunca entender O evangelho Spurgeon dizia assim Ensine Desde cedo A má notícia Para o seu filho Para que mais cedo Possível Ele entenda A boa notícia Do evangelho A má notícia É essa Do que o homem É caído É depravado E é culpado Diante de Deus Se você não ensina Isso para o seu filho A boa notícia Não pode ser ensinada Então Spurgeon diz Comece cedo A ensinar A má notícia Porque você tem Filhos pecadores Então O sentimento De culpa As pessoas acham Que a partir Do século XX Principalmente Nós fomos ensinados Que a culpa É um sentimento Ponto É um sentimento E um sentimento Que não é bom Você tem que combater Porque é só um sentimento A culpa é psicológica É completamente psicológica Não tem nada Por trás da culpa Nós fomos informados Então que Não há uma verdade Por trás do sentimento De culpa Que a gente sente Há só um sentimento Sem nada por trás Agora Qualquer pensamento Racional Sustenta isso As ideias Elas são Sobrepostas À medida que Por exemplo Eu li aquelas Várias pessoas Falando A mesma coisa Com palavras diferentes A pessoa diz Sim A sua culpa Vem de padrões Da sua família Que você não pode alcançar Ou seja A sua família Tem muitos padrões Que estão acima Do que você pode alcançar E você não alcança Se se sente culpado É por isso Então Não é algo bom Se livre disso Você não Tem que se importar Com esses padrões Ou então Outros dizem Não se trata dos padrões Da família Simplesmente Mas da sociedade A sociedade Colocou padrões Que você não pode viver Ou que o teu desejo Não pode se satisfazer Então Você sente culpa Mas é só por causa Desses padrões Artificiais Da sociedade Essas coisas Se sobrepõem Outros dizem A culpa vem Da sua incapacidade De se ajustar A suas próprias expectativas Você tem uma expectativa Você não é perfeito Você é uma pessoa Que sente atração Por outras mulheres Que não é a sua esposa Isso é muito natural Agora você tem expectativa Criou expectativa Você tem que ser O cara mais fiel Do mundo Você não consegue Aí você sente culpa Você não deve se sentir culpa Porque essa expectativa É falsa Você tem uma biologia Você Tem Desajustes Então o que você tem que fazer É ajustar A sua expectativa Ao que você é Você é mulherengo Então você ajusta A expectativa A isso Você não vai sentir mais culpa Você não é muito Você quando vê uma coisa Que não é sua Você tem que ter aquilo Como o vizinho tem Isso faz você fazer Algumas coisas erradas Agora quem disse Que você tinha que ser perfeito Essa expectativa é falsa Abaixa ela Aí pronto Você vai ver Que você é um cara Que não é muito honesto Mesmo nesse sentido Mas o que você vai fazer Baixa a sua expectativa Para o nível que você está E aí você não vai ter culpa É isso A culpa é só um sentimento É só subjetivo Se você for capaz De desprezar Os padrões da sua família Da sociedade E os próprios padrões Que você tem Você vai ver Que ela não faz sentido Agora É óbvio Quem está falando isso Não acredita Em pecado Em Deus Em verdade Não acredita O que? Não acredita Quando alguém Que tem problemas Também Baixa a expectativa E faz algo mal a ele Aí ele não gosta Aí ele não fala isso Ah, o que eu vou fazer? É o cara É isso que ele é Ele me roubou Esse dinheiro todo Mas o que eu vou fazer? É Coitado É um desajuste Então Você Tem uma voz Dentro de você A nossa sociedade Ficou cem anos Cem e poucos anos Dizendo Nós não somos culpados Mas ele é toda Desajustada Não é uma sociedade Está vivendo Sabe Ela tem que tomar Muito remédio Muita droga Porque ela continua Com uma voz Dentro dela Dizendo Você é culpado Você não vale nada Não é assim Isso que você está fazendo É errado Se fizessem contigo Você não ia gostar Você não ia aceitar Você tem uma visão romântica Do mundo E de um jovem De 17 anos Estuprando Porque não é a sua filha Que ele está estuprando Se estivesse estuprando Sua filha Você não ia dizer Que ele era uma criança O que você vai fazer Com essa voz? Você vai chamar Isso como eles De uma neurose Isso resolve Não resolve nada As pessoas continuam Para sempre Indo no terapeuta Elas não ficam boas Elas tem que fazer Terapia para sempre Elas tem que ficar A vida inteira Se convencendo Eu não sou culpada Eu não sou culpada Por quê? É como Lady Macbeth De Shakespeare Com a mão Suja de sangue Ela viu Na verdade Que não adiantava Lavar as mãos Porque o sangue Que sujava a mão dela Estava fora dela Estava nas coisas Que ela fez Nas coisas Que ela tramou Então a culpa A culpa não é só um sentimento Ela tem um registro real É isso que a Bíblia diz A essência do sentimento De culpa É que não é só um sentimento Se fosse só um sentimento Esse sentimento Esse senso De responsabilidade Esse senso moral Não é Ela tem Por trás Algo objetivo Não é só um sentimento É porque algo Foi registrado É porque algo No mundo real E não só no mundo Dos sentimentos Aconteceu É que lá dentro de você Você sente Que você é culpado Daquilo Que você merecia Ser punido Por aquilo Que você faz E que se alguém Fizer isso contigo Merece ser punido Também É isso que Shakespeare diz Em Lady Com a Lady Macbeth Olha Há um maldito lugar Onde meu pecado Está No mundo real Há alguém Que foi estuprado De verdade Não é só Na minha mente Há alguém Que foi traído De verdade Há um pai Que foi desafiado Há leis Há um mal Que foi feito No mundo real Não é só Um sentimento Por trás De cada culpa Há Há um mundo real Lady Macbeth Diria Olha Um maldito local Onde está O registro Das minhas culpas Há morte Na minha mão Eu posso lavar Dizer que é só Um sentimento de culpa Mas as pessoas morreram Para que eu tivesse O trono Então o sentimento De culpa É mais que um sentimento Há algo Fora de mim Objetivo E essa é a razão Porque Deus Teve que entrar no tempo E não tratar A gente como terapia Por exemplo Há um filme Incrível De 93 A lista de Schindler Oscar Schindler Nasceu em 80 Em 1908 Morreu em 74 Ele era um industrial Alemão Da indústria de armas E ele se aproveitou Da guerra Ele entrou no esquema Ali E usava a mão de obra Judia Escrava Não é E ganhou muito dinheiro Estava lá no esquema Como muitos empresários Alemães estavam Só que no meio da guerra Ele começou a se sentir As pessoas indo para o forno Quem não era útil Ia para o forno E ele começou A se sentir mal E ele Gasta tudo Que ele tem Para salvar 1.200 judeus Por que ele teve Que gastar a fortuna dele Porque ele tinha que subornar Outros alemães Que estavam impostos E chaves Para aquelas pessoas Poderem escapar E ele derramou O dinheiro dele todo Gastou tudo O filme é de 93 Ganhou um monte de Oscar É um É um grande filme E ele salva Mas quando a guerra Já está E no fim A Alemanha está perdendo E ele tem que fugir Ele Quando vai entrar No carro dele Ele tem um carro bonito Assim Ele não tem mais nada Gastou tudo Para salvar Aqueles 1.200 pessoas Mas ele olha Para o carro E ele se sente mal No fim do filme Porque ele pensa Se eu tivesse vendido Esse carro Eu salvaria Mais dez pessoas E ele olha Para o seu anel E ele pensa Eu poderia ter salvado Mais duas pessoas E ele pensa Se Em vez de no meio Da guerra Eu ter mudado Eu tivesse mudado Antes Mais mil pessoas Milhares de pessoas Teriam sido salvas Mas eu não Eu não fiz isso Se eu tivesse pensado Antes Agido antes Agora O que diriam Para Oscar Schindler Hoje Olha você não é culpado Hoje Se sinta mal Assim Tua família Te criou Para ser Racista Contra os judeus Teu país Era assim Você foi criado De uma tal maneira Que gente Ser colocada Num forno E ser morta Lá Ser morrer Com gás E depois Ser queimado Gente Ser morta Aos milhares Olha você Foi criado Para achar Isso normal É isso que dizer Para ele Livra-se Dessa culpa Você tem que entender Você tem que se Reajustar Você tem que Baixar As suas expectativas A culpa é Só um sentimento Não queridos Sabe por que Schindler Está se sentindo mal Porque é um registro real Ele sabe que milhares De pessoas morreram Por causa dele Ele sabe que não é só um sentimento Que ele está sentindo Ele sabe que é um registro real De pessoas reais Num mundo real Que foi atingido Pelo que ele fez Ele sabe que é uma contabilidade moral Ele sabe que é um maldito local Do qual você não pode mais se livrar Você não pode mais voltar atrás Aquelas pessoas não podem viver de novo Você pode se transformar Ao pensar assim No monstro E nossa sociedade está ficando cada vez pior Por causa disso Porque quando você diz para alguém Que estupra alguém Olha Você só merece de uma reeducação Porque você é uma pessoa maravilhosa Essa pessoa está Ah, pronta Para continuar cometendo As coisas mais absurdas Quando você diz para o seu filho Que ele simplesmente tem um distúrbio Ele vai continuar assim Não espere que ele melhore Você está tratando Com seres caídos Quando você diz para ele Que o que ele faz Não vai ter consequência Porque ele tem DOP Então Espere que ele continue Espere Agora Depois de cento e poucos anos De todas essas psicoterapias Nós temos uma delinquência juvenil Como nunca tínhamos antes Esperávamos o que? Quando O nível de vida melhora Se você olhasse na época Que eu vivi O Brasil O nível de vida De muitas pessoas Melhorou Mas a criminalidade só aumentou A delinquência A Inglaterra Luta com a Delinquência Mesmo Com padrões muito melhores Que o nosso Então a culpa O que é a culpa? O que ela está Dizendo para nós? É que algo no passado Emil Brunner Por exemplo Ele diz assim Culpa significa Que o nosso passado Que nunca mais Pode ficar bom Constitui sempre Um elemento Em nossa situação atual Ele está dizendo o seguinte A culpa é o sentido É o que nós sentimos É o passado Que nós sentimos No presente E nós não podemos Nos livrar do passado Porque nós não podemos Voltar ao passado Para consertar as coisas Isso é a culpa Você não tem como Jogar isso fora Você tenta dizer Que tudo é subjetivo Que não é objetivo Mas você só pode ter sucesso Por um certo tempo É por isso que as pessoas Depois de 100 anos Dizem A sociedade está totalmente doente Seus pecados É como Arnold Schwarzenegger Em 91 No Exterminador de Futuro 2 Tem uma frase Que ficou famosa Rasta la vista Baby Ou seja Nós vamos nos ver de novo É isso que o pecado Está dizendo para todo mundo Você não pode deixar Para trás Ele não fica no passado O que você está sentindo Esse mal Que você está sentindo Essa sensação Que nós chamamos de culpa É o que você fez Lá atrás Te encontra Ela está no presente ainda É o que a Bíblia diz Os teus pecados Te encontrarão O opróbrio Segue o pecado E você pode dizer E o nosso Nosso texto Então A culpa É a realidade De que o nosso Não é apenas um sentimento É que O que nós fizemos Criou um registro Objetivo Porque a Bíblia diz Que nós vivemos Num universo moral Não num universo Simplesmente feito de Metal Madeira Natureza Físico Química Sabe Mas Onde há uma verdade moral E os valores morais E princípios morais E ele é tão real Como o mundo físico Ele é tão real Como o mundo físico Se você bater a cabeça Contra ele Você vai sentir tanto Quanto se você Pular de cima do muro E cair no chão Seu mundo físico é real Há um resultado real A Bíblia diz Que não apenas Nossos sentimentos De culpa São Subjetivos Eles tem uma marca No mundo real E eles são reais No mundo moral De Deus Então Tem a ver Com uma realidade Objetiva É por isso que Cristo vai morrer Objetivamente No mundo Porque na plenitude Dos tempos Ele desceu Ele veio o mundo Ele não mandou Jogou um livro De terapia Para nós Há uma culpa real Alguém Tem que Pagar Por essa culpa real Porque todos Vão pagar Pela culpa real E se alguém Tiver que ser Livre de pagar Pela culpa real Então eu Vou ter que pagar No mundo real De vocês Pela culpa Existe Existe uma realidade Objetiva Sobre a nossa culpa Que cria um problema Não só para nós A culpa é o maior problema Do mundo Você vê como é ridículo O mundo dizer Olha Não esqueça a culpa Porque a culpa É um grande problema Tudo que o mundo é Todas as dificuldades Nossas É para a culpa A culpa A culpa não é um problema Só para nós Eu vou dizer até assim A culpa é um problema Para Deus Eu vou dizer algo Que vocês podem se espantar A culpa é o único problema Que Deus tem É o único problema Que Deus tem Isso pode parecer irreverente Mas o único problema Que Deus enfrentou Até hoje É a culpa Nenhuma outra coisa É um problema Para Deus Deus é todo poderoso Ele nunca tem que esperar As coisas Quando Deus disse Faça-se a luz Ele não pensa Como é que a luz vai ser feita O que eu vou ter que fazer Eu vou ter que fazer muitas coisas Vai ser muito difícil fazer a luz Ele diz Haja luz e houve luz É assim É assim que Ele traz as coisas À existência Haja luz e houve luz Haja vida e houve vida Haja céu E lá estava o céu Haja mar E lá estava o mar Mas Deus não pode dizer Haja perdão E todo mundo é perdoado Deus não pode fazê-lo Diferente de todas as outras coisas Que Deus faz É por isso que a Bíblia diz Para eles em Galatas 4 Na plenitude dos tempos Jesus teve que vir e morrer Deus não podia dizer Haja perdão É só um sentimento Chega desse sentimento ruim Eu não tenho mais sentimento Vocês também não Acabou É um problema Até para Deus Porque há um registro real Algo objetivo Que nem mesmo Deus pode dizer Eu te perdoo Acabou Esqueça Vá em frente Você não vê O perdão É o único problema Que a sociedade Que a sociedade está ficando A sociedade Não é possível existir Se os juízes exagirem assim Ninguém mais está seguro Não podemos mais ter sociedade Não podemos ter mais Civilização Agora Pensem em Deus Pensem em Deus Pensem em Deus Santo Ele não pode Não é porque alguém diz Ele não pode Ele tem que punir o pecado Ele tem que punir o pecado Onde o pecado estiver Mesmo se o pecado estiver No seu filho amado Ele tem que derramar a sua ira Ele não tem que dizer Haja perdão Isso é a Páscoa Toda a ideia Da psicologia secular E a verdade da cruz E são antagônicas Se você entrou numa Você tem que admitir Que você está fingindo De crer na Bíblia E grande parte Dos cristãos Nos nossos dias Repetem as mesmas coisas E acreditam Nas mesmas coisas Que o mundo Que diz que não há culpa E começam a ter Os mesmos problemas Há uma contabilidade Real Física Por exemplo Em tudo no mundo físico Há uma contabilidade real Se eu pular daqui Eu me machuco Por quê? Porque esse mundo é real A gravidade é real A terra é real As leis da física São reais Ninguém pode dizer Que alguém Todo esborrachado Dizer assim Olha, isso é só um sentimento Não liga para ele Vá em frente É real Eu estou machucado Meu carro bateu E há uma contabilidade real Moral Verdadeira Essa coisa Essa coisa ruim Que você sente E que nós chamamos de culpa O que que é? É a percepção De que eu vou me encontrar Com a contabilidade Do que eu faço É tipo assim A culpa É a sensação Que alguém tem Quando ele cai Por exemplo Eu já ouvi alguém Pular de 4 mil metros Sem paraquedas Daí até um lance lá Que o outro Ia agarrar ele E leva 35 segundos Para chegar ao chão Ou se você cair De um prédio De 10 andares Alguns segundos só Culpa É a sensação Que a pessoa Que está caindo Sente Ela não desce Tranquila Ela sabe Eu vou me esborrachar Lá embaixo Sabe aquela agonia De que você está caindo Se você soubesse Que você ia aterrissar Lá embaixo E que as leis da física Não são reais Você não ia sentir agonia Mas você quando está caindo Você sente Estou perdido Quando chegar no chão É o fim O avião caiu agora Levou minutos Com o cara pilotando o avião Em direção à montanha As pessoas sentiram uma agonia Que é o mundo real O avião vai bater na montanha Essa agonia Que as pessoas estão sentindo Porque elas sabem Que quando eu me encontrar Ali Com a realidade Do mundo físico Eu vou me esborrachar Isso é que é a culpa Todos nós sentimos Que uma hora Nós vamos ter que dar conta Do que nós estamos fazendo Que nós somos culpados Nossas mentes Não deixam nós esquecermos Nós podemos fazer mil anos De terapia Nós continuamos cheios De problemas Precisamos de remédios Precisamos de coisa De ajuda A terapia Eles mesmos dizem Não acaba nunca Você não pode matar isso A sensação de que A hora está chegando De que você está caindo De que você vai bater no chão E a sensação de que você Está indo para De encontro à realidade Daquilo que você é É uma realidade É isso É isso que é culpa A culpa é essa dor Essa sensação Deus não pode dizer Simplesmente Haja perdão Em outras palavras Ele não ignora o pecado Esse é o mundo moral de Deus Os cristãos Têm uma esperança Só por causa disso Se Deus pudesse ignorar o pecado Então não havia esperança Mais Tudo sempre a ser O que é O inferno Então Nós sabemos Que nós estamos caindo Em direção A todos os registros Da nossa culpa Nós sabemos As pessoas podem dizer Para nós O que você fez Você era um menino Estuprou alguém Não ligue Ou então Alguém pode dizer Para você Olha Baixe a expectativa Você não consegue Você continua cheio De problemas As pessoas vão chamar De neurose Mas ninguém consegue Se livrar Sabe Você pode sair E tirar o risco Que faz terapia A vida inteira E acaba se suicidando Ou então Vive a vida inteira Com os temores Que a culpa gera Indo em direção Ao fim inevitável Não há paz no mundo Não há paz no mundo Porque é um mundo De culpados Essa é a notícia Verdadeira sobre nós Então Ela não é só Ela não sabe O que está no livro É o que está Na história De todo mundo É quando você Para ler no jornal Amanhã Na história Da sua família Na história Dos seus filhos Na tua história Então em segundo lugar A negociação Dessa culpa Só o evangelho Lida com isso Ele lida com Ele lida com isso Ele lida através Do princípio Da autossubstituição Esse é o coração Do evangelho É por isso que se Você foi contaminado Por essas ideias Você perdeu O coração Do evangelho Não tem mais nada Você pode ter O linguajar cristão Em algumas áreas Da sua vida Mas você não tem Mais o evangelho A cruz É como Paulo Falou para os galatas Vocês se esvaziaram A cruz Não está sem significado Não faz mais sentido Esse é o coração É a essência da mensagem É a autossubstituição Cristo no momento certo Morreu neste mundo Pelos ímpios Você vê Não terapia Castigo Não há lugar Para a cruz No papo Reto Da sociedade Que nós vivemos Para esse ideia De que o homem É uma vítima Vítima da sociedade Vítima da família Vítima das expectativas Próprias Vítima Não há lugar Para a cruz Nisso Sabe John Stott Morreu Há pouco tempo Atrás Os maiores Teólogos Do século passado Ele diz assim Porque a essência Do pecado É o homem Substituindo a si mesmo Por Deus Você se colocou Se colocou no lugar De Deus Enquanto a essência Da salvação É Deus Substituindo o homem Ou seja Você vê a adequação Da cruz Você vê como ela é adequada Você vê a sabedoria Da cruz John Stott Está dizendo Porque a essência Do pecado É que você Resolveu Tomar o lugar De Deus Você pode pensar A essência Do pecado Não são Quebrar Leis Sim Mas Isso é só Um resultado Uma consequência A essência É que você Não é Você vive No mundo De Deus E é por isso Que você É um ser moral Mesmo que você Fale a vida inteira Que o que você Está fazendo Não é mal Você continua Sabendo que é mal E quando as pessoas Fazem você Você acha que é mal Se você foi criado Então você pertence A ele Você pertence E vive num mundo Que não foi você Que criou Quando você Toma decisão A respeito da sua vida Como você vai viver A sua vida Como você vai gastar O seu dinheiro Como você vai usar O seu corpo Como você vai usar Os seus próprios Presentes Que você ganhou Os seus talentos Se você usa Todas essas coisas Sem levar Deus em consideração Se você é aquele tipo De pessoa Que mesmo sendo cristão Só recorre a Deus Quando a vida Está muito difícil Mas na hora De gastar o seu dinheiro Você não quer saber O que Deus pensa Na hora de fazer Você não está Muito interessado No que Deus pensa Quando se choca Com a sua vontade Você simplesmente Está vivendo a sua vida Pelas suas próprias regras É isso que é a essência Do pecado Você se colocou No lugar de Deus Isso é como se Você imagina se o mundo Ia ser possível assim É como se você Tivesse se colocado No lugar da autoridade É como se amanhã Você se vestisse De policial E saísse pela rua Agindo como policial O que é? Você é ser preso Porque você não pode Assumir uma posição De autoridade Que você não tem A sociedade Entra em colapso Era amanhã Eu me vestir de juiz Pegar aquela toga Ir para o tribunal Sentar lá E começar a julgar E começar a julgar Os processos Aí eu ia ser preso Porque eu não posso Tomar uma autoridade Que eu não tenho A sociedade Não pode subsistir Se você tomar A autoridade Que você não tem Imagine agora então O que é tentar Assumir a autoridade Do universo Dá maior Se amanhã Eu entrar No palco do governador E quiser agir Como governador Eu sou preso Porque eu não sou O governador Agora imagine O crime cósmico Que é você tentar Ocupar o lugar de Deus É isso que é o pecado O pecado é isso Essa é a essência A essência do pecado É o homem substituindo A si mesmo por Deus Enquanto a essência da salvação É Deus substituindo-se Pelo homem Ou seja O homem se afirma Contra Deus Como se ele fosse Deus O resultado É todos os sentimentos De culpa que o homem tem A vida infeliz Que ele tem Até o túmulo Os medos Os temores Agora Então o homem Se colocou no lugar de Deus Um lugar que só Deus merece A única maneira Disso ser resolvido Era Deus se colocar no lugar Que o homem merece A cruz Porque é real A sua culpa Porque não é psicológica É por isso Que ele não falou Para nós Olha É só um sentimento É um registro real Contra você Eu vou ter que pagar De maneira real O que você fez O que você é Essa é a mensagem Ele pagou Ele sofreu Todas as consequências Dos seus pecados O que você merece Isso é autossubstituição Deus o fez pecado Aquele que não conheceu o pecado É o que Paulo diz Em 2 Coríntios Para que você fosse feito Justiça de Deus No mundo real É dramático Todos nós conhecemos Aquela história De um pai Que vivia lá Controlando uma ponte Num rio Onde passava um trem É É uma história Famosa Que um dia O pai O trem está vindo O pai Se atrasou E ele corre E ele tem que abaixar E quando ele está abaixando A ponte Ele vê que o filhinho dele Está lá de baixo E aí ele fica naquele drama Se abaixar a ponte E esmagar o filhinho dele Ele vai perder o filho Mas se ele não fizer isso Centenas de pessoas do trem Vão morrer Isso é uma história dramática Não é uma história real É só uma história Mas não é essa história Bíblica Porque é óbvio Que aqui não é O pai Deixando um filho Inconsciente Ser morto Nas engrenagens Para que algumas pessoas Não morram A Bíblia diz Que Jesus é um substituto Voluntário Então o versículo 7 e 8 Diz Porque apenas alguém Morrerá por um justo Pois poderá ser Que pelo bom Alguém ouse a morrer Mas Deus prova O seu amor Para conosco Em que Cristo morreu Por nós Sendo ainda nós Pecadores Então Quando nós éramos Impotentes Quando nós éramos Inimigos Maus A Bíblia diz Cristo morreu Você entende? Não havia nenhuma Obrigação Jesus A expiação É limitada Aqueles que Deus deu ao filho Mas você vê Ele não é obrigado A morrer por ninguém Porque ele morreu Por ímpios Por ímpios Não havia nenhuma Obrigação E não houve Restrição A doutrina Da autossubstituição Voluntária De Deus É preciosa Mas se você Tem aquelas dificuldades Com a culpa Você não pode entender isso Não o evangelho Jesus é o único Ser humano Homem Deus e homem Que escolheu morrer O único Em toda a história A morte dele é única Você pode dizer assim Não pastor Mas outras pessoas Escolheram morrer Por exemplo Quem se suicida Escolhe morrer Não escolhe Outras pessoas Morreram de maneira Heroica Essas pessoas Escolheram a hora De morrer Mas elas iam morrer Todo mundo vai morrer Você não pode Escolher morrer Você vai morrer Se você pegar Uma revolver Agora e dar um tiro Na cabeça Você não escolheu morrer Você escolheu morrer Agora Mas você ia morrer Jesus não Jesus é a única pessoa Nessa história Que pisou nesse mundo Que a morte Não tinha nenhum aguilhão Para com ele Ele entrou e derramou Sua vida na cruz Por nenhuma outra razão A não ser porque Deus deu a ele Um povo para redimir Um povo culpado Não com problemas psicológicos Um povo com uma culpa real Que precisava que ele Realmente viesse no mundo E pagasse numa cruz A culpa eterna Dessas pessoas Você Agora se você não tem culpa Não é você Essa é a autossubstituição Porque nós nos colocamos Onde Deus Merece estar Que é no trono Deus teve que se colocar No lugar onde eu Mereço estar Que é na cruz Que é no inferno Que é debaixo da ira De Deus Que é Esmagado Pela santidade Infinita de Deus A morte Então é um carrasco Por causa do pecado Por causa da culpa Quando você morre A morte é só um carrasco Quando o ser humano morre A morte é só o carrasco Que está cumprindo a lei O salário do pecado É a morte Mas para Jesus A morte não era um carrasco Você entende? Ele é a única pessoa Que morreu voluntariamente Quando nós ainda éramos Pecadores Quando nós éramos Impotentes Quando nós éramos Inimigos Num devido tempo Ele veio para morrer Alguém disse Olha Há pessoas que morrem Pelos seus amigos Nós temos histórias assim Histórias heroicas Mas essas pessoas Morreram Para os seus amigos Viverem um pouco mais Mas eles não morreram No lugar dos seus amigos Porque os seus amigos Vão morrer Ninguém pode morrer No lugar do outro Não é? A ideia de eu morrer No lugar de alguém É só que o cara Vai morrer hoje E vai morrer amanhã E eu também Não dei a minha vida Porque a minha vida Já ia morrer mesmo Essa é a realidade Os nossos amigos Estão morrendo Nada que você possa fazer Vai impedir eles de morrer Você só pode adiar Com a sua atitude Na nossa mente Não pensando assim No controle soberano de Deus Mas na nossa mente Ah, eu dar a minha vida Sabe? Pular na frente do carro Para empurrar você Para você Sair da frente do carro E eu sou atropelado Então Eu só adiei a sua morte Às vezes você vai morrer Amanhã de infarto Do miocárdio Eu não morri no seu lugar Você vai morrer A morte como um carrasco Para te encontrar Jesus não tinha que morrer Ponto Nunca Mas nós Quando ainda não éramos Pecadores E seus inimigos No devido tempo Ele veio morrer Em nosso lugar Livremente Sem restrição Ele foi partido Ele foi partido por nós É por isso que nós tomamos A santa ceia Não é Possível Que alguém tenha entendido O evangelho E repita O que o mundo Está repetindo E as pessoas Que acreditam No que o mundo Acredita Não estão pregando O evangelho Para eles Porque elas não creem No evangelho Elas não creem Na culpa Elas têm ideias Totalmente Então Jesus A morte dele É única Porque Não há outra morte igual Tudo que ele fez É único Porque não há nada igual Imagine se Se eu tivesse aqui Na minha mão A última laranja Do mundo Quanto ela valeria Queridos Quanto valeria Valeria milhões Valeria bilhões E a última laranja São as últimas sementes Ninguém mais tem É única Imagina se eu tenho As últimas sementes De feijão e arroz Do mundo Só eu tenho Quanto vale Aquele punhado Vale uma fortuna imensa O mundo inteiro Quer Para plantar Para de novo O mundo Ter aquilo Imagina Se Há um desastre Todos os quadros De Picasso Acabam Só tem um Quanto vale esse? Tem um valor Incrível Porque é único É essa singularidade A morte de Cristo É isso É absoluta É a autossubstituição De Deus No mundo real Não é Deus dizendo A culpa de vocês É um problema psicológico Então aqui do céu mesmo Eu vou falar com vocês Algumas coisas positivas Ele diz A culpa de vocês É real Eu vou ter que ir Para o mundo de vocês E vou ter que morrer De maneira real Numa cruz E de maneira real O meu pai Vai ter que jogar Toda a sua ira Sobre mim E porque eu sou Infinito Um Deus santo E homem Eu vou consumir Essa ira infinita Em algumas horas Mas vocês Não iam Pagar A culpa de vocês Nem por toda a eternidade Se crente tem dificuldade Com isso Abandone Vai ser outra coisa Não finja Que acredita no evangelho Seja honesto Eu não acredito Meu coração É inimigo disso Minha mente É inimiga Dessa verdade Porque essa é a evidência De que nós não fomos Transformados Você viu No momento certo Na plenitude dos tempos Ele veio A uma objetividade Porque a nossa culpa É objetiva A culpa não é apenas Um sentimento Que nós temos que lidar Através de sentimentos Não é Deus Conversando conosco Para tratar dos nossos sentimentos Ou você precisa ser tratado Não é isso É uma culpa real O meu sangue real Vai ser derramado É isso que Pedro Não entendeu Pedro seguia Jesus Mas Jesus disse Para ele assim Um dia Depois de ele seguir Três anos a Jesus Jesus disse Eu vou ter que A Jerusalém morrer Ele disse Não faça isso Não morra Pedro não tinha entendido Ele achava Que era possível Um ser humano Seguir a Jesus E ser salvo Fazendo aquelas coisas Que Pedro fazia O que você está dizendo Para Deus Pedro você não entendeu Se eu não morro Você está perdido Você é culpado Seguir a mim Crer em algumas coisas Não vai te salvar Você é culpado Há um registro Contra você Há a cédula Da sua culpa Diante de Deus Um homem não pode Se salvar Pedro Se eu não derramar Meu sangue por você Se eu não sofrer a ira Que você merece Pedro Você está perdido Ainda que você me seguisse Cinquenta anos no mundo Eu vim para morrer Pedro Eu vim para morrer No mundo real Porque a tua culpa Pedro É real E me seguir E ouvir o sermão do monte E ouvir os meus conselhos Não vai salvar você Você continua Tão culpado hoje Quanto você sempre foi E se meu sangue Não cobriu seus pecados Se eu não morrer Em Jerusalém Pedro Você está perdido Você está debaixo Da ira do meu pai Me seguir Não vai te salvar Tentar fazer boas obras Não vai te salvar Tentar fazer o bem Na sua ideia De que é bom Do que não é mal Não vai te salvar Se eu não morrer Pedro Você, João Tomé Tiago Estão todos perdidos Se o meu sangue Não for derramado Vocês estão perdidos Ninguém está salvo Ninguém na história do mundo Desde Adão Ninguém Porque o pecado de vocês É real Pedro Se eu continuasse no mundo E não morresse No seu lugar Você poderia me seguir A vida inteira Por 50 anos E no final Você está perdido A cura da culpa Ao fim Então vamos voltar aos sentimentos Nós nos movemos Para longe Para a teologia Bíblica E vamos voltar Para os sentimentos Nós podemos ser curados Sabe O que Deus fez É suficiente Nós podemos viver livres Da culpa Nós temos Uma enorme quantidade De problemas Em muitas Muitos de nós No presente Porque é uma abundância Enorme de cristãos Não entenderam o evangelho Portanto não estão Você não pode crer No que você não entendeu Me desculpa queridos Ninguém que não entendeu O evangelho está salvo Que você disse Que creram uma coisa Que você não entendeu Você tem que saber No que você crê Tem que falar como Paulo Eu sei quem tem crido Eu sei a verdade Você não pode pregar O que você não conhece O que você pode repetir É a As As Filosofias do mundo Com o linguajar cristão Mas não o evangelho E há pessoas que Sim Compreenderam a verdade Mas Ainda Estão aquém Na aplicação Da verdade Então Há abundância De cristãos Que eu conheço Por exemplo Que estão Morrendo de medo Por quê? Porque ainda há a culpa A culpa está lá Não é? E Você é impulsionado Pelo seu trabalho Para tentar Ser alguém na vida Você é impulsionado Para servir a Deus Com a ideia De que você vai se tornar Isso vai se tornar Meritório na sua vida Você tem a ideia De orar mais Não porque A oração é a respiração Do Filho de Deus Não porque você acha Que se você orar mais Deus vai ficar em dívida Com você Você ainda tem culpa Você acha que está pagando Alguma coisa Você acha que realmente Você poderia pagar Algo assim Sabe? Você Existem duas maneiras Então Elas vêm juntas Você é curado Da culpa Não é? Para que o homem Seja curado Da culpa Você vê como O que é ensinado Hoje na igreja E no mundo É o empecilho Para a salvação Em vez de ser o caminho Da salvação Para você ser curado Da culpa A Bíblia diz Você tem que compreender A magnitude do pecado Não que você só é culpado Você é muito culpado Você não tem que entender Só que você não tem culpa Assim que você tem Um pouco de culpa Você tem que entender Que você é totalmente culpado Que você é indigno Que você é mal Esse é exatamente O oposto Do que a opinião popular diria A opinião popular diria assim Olha, o jeito de se livrar Da culpa É você Minimizar o pecado É dizer Eu sou um pecador Mas não sou tão grande Tem pecador pior do que eu Eu sou assim Por causa da sociedade Por causa do meu pai Por causa da minha mãe A maneira como você lida Com a culpa É pensar menos Sobre o pecado E pensar Eu posso ser um pessoal Um pouco egoísta Mas olha Aquela pessoa lá É muito mais egoísta do que eu Então você minimiza O seu pecado É assim que você Lidar com a culpa Esse é o jeito diabólico E é isso que A psicoterapia em geral Vai fazer Você vai minimizar o mal Minimizar o mal Mas o cristianismo Diz algo contrário Você tem que abraçar A magnitude da sua culpa É isso que é ir até a cruz É abraçar a magnitude da culpa Ela é infinita Ela é enorme C.S. Lewis diz Algo a respeito disso Que é muito interessante Há coisas Que você não pode lidar De um jeito E extremamente Você pode lidar de outro Aqui Você tem que abraçar a culpa Para que você seja livre Ele diz assim Por exemplo Por exemplo Há algo interessante Às vezes você está Com um chocolate quente Na xícara Ou um chá muito quente Que você não consegue Segurar a xícara Ela tem que ter Uma hastezinha Para você segurar Porque na xícara Se você segurar Queima Você não consegue Mas você consegue beber É estranho É estranho Que algo que você Não consiga segurar Você possa beber É estranho Por exemplo Quando você quer segurar Algo muito pesado E jogar Se você manter O troço com o chão Dividindo um pouco O peso Com o chão Você não consegue jogar É capaz de você jogar No teu pé Você vai ter que pegar Todo o peso Para ter liberdade De jogar É isso Você quer abraçar A culpa inteira Você não divide Ela com nada Com ninguém Por isso que o David falou Eu pequei Não foi Bete Sabá Não foi ela tomando banho Não foi os hormônios Foi eu Fiz o que era mal Os seus olhos Tu é Deus E eu fiz o contrário Do que eu sei Que te honra E que eu sei Independente de tudo Que qualquer homem sabe Porque se alguém Olhasse a minha mulher Como eu fiz Com a mulher de Urias E ficasse com a minha mulher Eu não ia achar normal Eu ia ficar furioso Eu sei Que eu sou totalmente culpado Ele pegou toda a culpa Você vê É isso É isso que a Bíblia diz É a única maneira Você abraça a culpa O versículo 8 diz Mas Deus prova o seu amor Para conosco Em que Cristo morreu Por nós Sendo nós pecadores Logo muito mais agora Sendo justificados Pelo seu sangue Ele pagando de maneira objetiva No mundo Com o seu sangue Com a sua vida E recebendo a ira de Deus Seremos por ele Salvos Da ira Ele está falando Sobre o dia da ira Sabe aquela sensação Que você está chegando no chão Esse é o dia da ira Todo mundo está indo Em direção a isso Essa é a agonia da culpa Isso significa Que o amor de Deus É demonstrado No grau que você Vê a magnitude Do seu pecado Ao contrário Do que as pessoas dizem Você vê mais o amor de Deus Quando você vê mais A magnitude do seu pecado Quanto mais você minimiza O seu pecado Mais a cruz fica sem sentido Menos amor você vê em Deus Quanto mais malignidade Você vê no seu pecado Mais você vê Que amor Como a cruz é preciosa É por isso que Paulo diz assim Eu Jesus vê o mundo morrer Pelos pecadores Dos quais eu Sou o principal Ele abraça a culpa Ele abraça a culpa Ninguém mais culpa Ele não fez uma pesquisa Mas ele conhece A mente dele O coração dele E ele pensa Não pode haver Um ser humano Não é No mundo Que desonrou Deus mais do que eu Eu sou o principal Dos pecadores Então quando você O amor de Deus É magnificado Quando você vê Esse grande amor Quando você vê A grande culpa Ele morreu pelos ímpios Eu sou ímpio Que amor é esse Como ele pode morrer Por alguém tão culpado Tão digno Da sua ira Então até que você Se veja como um pecador Assim O amor de Cristo Não é demonstrável Não é muito grande Você não se sente Grande coisa culpado Portanto você não precisa De um grande salvador Na verdade você não precisa De um salvador nenhum Você precisa de um conselheiro Um terapeuta E é o que Jesus é Para muita gente Seja alguém que dê Uns conselhos Para o seu casamento Alguém que dê Uns conselhos Para a sua vida Você é uma pessoa No geral boa Na verdade Para o grau Que você for pecador Maior assim Então Se você é o principal Dos pecadores Você vai amar A mensagem da cruz A mensagem verdadeira Da cruz Significa que Quanto mais Você sente o amor de Deus Mais galvanizado Você fica para a culpa Agora Ele carregou A minha culpa Estou livre Estou livre Você sente o poder Do amor de Deus Na compreensão profunda Do seu pecado Agora Se você sabe pouco Sobre o seu pecado Você sabe pouco Sobre isso Então Ele morreu E nos livros Tem gente que acha Que pecado e ira Eu não consigo O amor de Deus Eu não consigo compreender O amor de Deus E a ira Mas a Bíblia diz assim Ele demonstra o seu amor Porque ele nos salvou Da sua ira A ira é que expressa Essas duas coisas Na Bíblia estão Estão ligadas A definição do amor Ela mostra O quanto alguém Merecia a ira E como ela recebeu Algo diferente Então o amor de Deus É demonstrado Fica palpável Eu vou explicar Há um texto Na Bíblia Há uma passagem Na Bíblia Sobre Simão O fariseu Que chama Jesus Para ir na casa dele E ele está contente Jesus está lá É um fariseu Um pouco melhor Que os outros Ele gosta Ele tem uma simpatia Por Jesus Mas de repente Entra uma mulher A prostituta Assim que era Antes era Prostituta E ela cai nos pés De Jesus E ela chora E ela beija os pés De Jesus E Simão fica chocado Fica chocado O que é isso? Será que ele não sabe Que essa mulher Já no passado Teve uma vida Torta? E também Que exagero Que coisa é essa? Então Jesus disse Não, Simão Jesus A Bíblia disse Sabendo o que Simão Estava pensando Simão, deixa eu te contar Uma história Vou te contar Uma história Você sabe por que Ela é assim, Simão? Ah, ela sabe Que ela é muito culpada Muito culpada Deixa eu te contar Uma história Um rei Sabe? Um senhor Assim Tinha servos Que deviam a ele Um devia Sei lá Vamos trazer para hoje Um devia mil reais E o outro devia milhões Aí esse senhor Daqueles Daqueles servos Falou assim Olha, eu perdoo os dois Está perdoado Olha, cinquenta mil reais Você é um milhão Está perdoado Simão, quem vai amar mais, Simão? Simão diz Aquele que foi mais perdoado É isso, Simão Ela me ama Porque ela foi muito perdoada Ela abraçou A magnitude Da sua culpa Ela sabe o tamanho Você, Simão Você gosta de mim Você nem se sente Muito culpado Você tem uma certa Simpatia por mim Mas ela Ela me ama Porque quem muito É perdoado Muito ama Você vê Quando você abraça Toda a sua culpa Você ama muito Deus Você ama muito Jesus Quando você tem dificuldade Em abraçar a culpa Você não ama Deus Então você Essa é uma matemática Do cristianismo Só no cristianismo Sabe, Simão Você gosta de mim Porque você Foi pouco perdoado Não é porque Tu não é tão mal Quanto ela Mas você não se acha, Simão Você não sabe Quanto culpado você é Então Você foi perdoado Nos tostões Mas ela sabe Ela sabe Ela abraçou E não é porque Ela é prostituta Porque, por exemplo Paulo Também Ela sabe o principal Dos pecadores Ele muito amava O amor de Cristo Pelo qual eu perdi Todas as coisas Por que ele amava Cristo assim? Porque ele se sentia O principal dos pecadores Ele sentia o poder Do amor É enorme Não há nenhuma razão Então ele pode dizer Eu sei quem tenho crido Eu estou certo Que ele é poderoso Para guardar Não há mais culpa em mim Ele carregou na cruz Porque eu era o principal Eu era o mais culpado Dos homens E porque ele fez isso Com o grande salvador Ele é O mais indigno Então você pode dizer assim Como Simão Estranhou Por que eu não choro Pela salvação? Por que eu não fico emocionado? Por que isso não consome A minha vida? Cristo me salvou Na cruz Por que você é igual a Simão? Simão também não estava Muito empolgado com Jesus Estava? Estava Mas a mulher estava Qual a explicação? Ela foi muito perdoada Ela sentiu o peso da culpa Ela abraçou a culpa Então Então ela muito ama É por isso que se alguém Salvar a sua vida de verdade Sei lá Dar um órgão para você Te socorrer Na rua te salvou De um mandido Que ia te matar Você chove Você se emociona Me salvou Me salvou Mas Deus Jesus me salvou Na cruz É verdade Porque não é real Para você Você não abraçou A magnitude Da sua culpa Que existe Mas então Jesus Não é um grande salvador Geraldo Priestland Era um jornalista Da BBC Em Londres Morreu em 91 Ele fazia uma série De documentários Sobre religião E ele diz Olha Eu costumava me sentir Muito mal Quando via Jesus Na cruz Ele diz Numa entrevista Já perto de morrer Porque tudo Que eu sentia Quando eu olhava A ideia da cruz A ideia da cruz E da expiação E da propiciação E de toda a ideia Do cristianismo E hoje Eu sou um homem Que não Não lido mais Com nada disso Vou vivendo a vida Vou fazendo a minha terapia Para cuidar Daquilo que não está bom Agora É óbvio Que é uma mentira É óbvio Que ele quer Ele ama os pecados Pelos quais Jesus morreu Ele Jesus diz assim A condenação do mundo O homem é essa Que a luz vê o mundo E o mundo Amou as trevas É óbvio Que ele quer continuar Amando O que Deus odeia O que Cristo odeia E não quer se sentir Culpado Ele Agora O que ele diz Não tem nenhum sentido Lógico Racional Eu quando olho para a cruz Me sinto culpado Imagine se você Se você fez a hipoteca Da tua casa Aí Porque você é meio irresponsável Fez a hipoteca Para gastar Sei lá Para comprar TV de tela plana Carro novo Andar com uma roupa legal Fazer a viagem Assim que você queria fazer Você fez a hipoteca Agora você está enrolado Você vai perder a casa 200 mil reais Aí está lá Está a execução Você vai perder a sua casa Sua família vai ficar Não sabe o que vai fazer Aí o seu amigo Chega para você E diz assim Cara eu soube Você vai perder a casa Está aqui o cheque 200 mil reais Vou pagar a dívida Não quero que você perca a casa Não quero que a tua família Fique sem Eu vou pagar a dívida Aí imagina você falar assim Não, não, não Nem me mostra Nem me mostra Porque quando eu olho Para esse cheque Eu me sinto mal Sinto mal Sinto uma agonia Porque quando eu olho Para esse cheque Eu sinto que eu sou culpado Eu sinto que Esse cheque me mostra Que eu sou culpado Que eu fiz coisas erradas Que eu fui irresponsável É verdade O cheque diz isso Você é um idiota Hipotecar a casa Para tentar viver Um padrão de vida Que você não pode É idiotice Pegar dinheiro emprestado Para viver um padrão de vida Que você não pode É idiotice Querer mostrar às pessoas Que você tem um padrão de vida Que você não pode sustentar É idiotice mesmo Você é um idiota Mas quando você olha Para aquele cheque O que você sente É que o seu amigo Te ama muito Porque ele foi lá Ele pegou os 200 mil reais E disse Você é um idiota mesmo Mas eu não vou deixar você Eu vou pagar essa conta Para você Você em vez de falar assim Ah não Porque quando eu olho Para esse cheque Eu me sinto tão mal Você fala assim Cara, esse cara é maravilhoso Esse cara é bom Eu realmente Eu sou um burro Eu estraguei tudo Mas ele veio e me salvou Quando você olhar Para aquele cheque Agora você vê O seu amigo Você vê a amizade Que cobriu a sua idiotice É isso Então Geraldo Priestland O que ele diz Não faz nenhum sentido Quando eu olho para a cruz Eu me sinto terrível Porque eu sinto Que eu sou um pecador Não, não Quando a gente olha Para aquele cheque Infinito Você sente O poder do amor É por isso que ele diz Quem muito é perdoado Muito ama Muito ama É isso que ele diz Para Simão Simão Você não sente O poder da sua culpa Então você acha Que foi pouco perdoado Você não me ama Mas ela não Ela não Ela sente o poder Então ela sente o amor A segunda coisa É isso A primeira coisa Você quer abraçar A culpa completamente Sem desculpas Sem racionalizações É Davi dizendo Eu sou culpado É você não inventar A história de vício Para você justificar A sociedade Você dizer Eu sou culpado E minha culpa é real E Deus teve que ser pregado Numa cruz real Carregou uma cruz real Foi chicoteado De maneira real O sangue dele Caiu de maneira real Porque minha culpa é real Não era um problema psicológico Nem um problema De sentimentos Então ele não pôde Dar uns conselhos Para mim Era um problema Até para ele Ele não pode se bem dizer Eu te perdoo Ele teve que vir e morrer Porque a culpa real Precisava de um castigo real E eu vejo Esse valor infinito Pago Quando eu olho para a cruz Essa é a segunda coisa A primeira coisa É que eu sinto Eu sinto o poder Do amor Quando eu abraço a culpa Em vez de minimizar a culpa Quando eu sinto Eu sou o principal Dos pecados O rapaz fala assim Eu sou o menor dos apóstolos Porque eu persegui a igreja Ele não fingia Que não perseguiu Isso é terrível Ele não disse Ah, mas também com a criação Que eu tive Meu pai Queria que eu fosse fariseu Vovô era fariseu Eu era fariseu Não era nada demais Eu só estava seguindo O que a família me ensinou Ele não, não Eu perseguei a igreja O que eu fiz Isso é terrível Mas Deus me amou Eu sou o principal Dos pecadores Então ele diz Uma vez agora Justificados pelo seu sangue Quanto mais seremos salvos dele Salvos da ira Por meio dele Então Eu vou encerrar Contra uma história Olha Você vai perder o fardo Você vai perder o fardo Você vai perder o fardo E cristão faz isso É sobre isso que John Bunyan Estava querendo ensinar É o cristão Que não compreendeu Nem a magnitude Da culpa Nem a magnitude Do amor E do que foi feito Na cruz Então o cristão Vai subindo E ele disse Que acontece uma coisa engraçada Quanto mais eu subia A montanha da moralidade De querer ser uma pessoa moral Para ser aceita Mais pesado O fardo ficava Eu me sentia mais culpado Acontecia uma coisa estranha Porque à medida que eu subia mais O saco pesava mais Pegava mais Até que chegou uma hora Que quando eu olhei para uma colina Eu vi uma cruz E quando eu olhei para a cruz E fiquei olhando para a cruz Diz lá o peregrino O saco caiu das minhas costas E ele foi rolando E tinha um túmulo E aí o saco caiu dentro do túmulo Uma pedra fechou O saco lá dentro E eu nunca mais senti O peso nenhum E aí daí diante Eu continuei olhando para a cruz E comecei a chorar E eu não podia olhar para a cruz Quando eu pensava que Aquele peso estava me esmagando Eu tentando subir a montanha Da moralidade Só ficando pior Agora quanto mais eu olho para a cruz Mais eu choro Porque eu lembro Disso É sobre isso que ele estava falando Se nós continuarmos olhando para a cruz Olhando para a cruz Ele morreu o seu tempo Pelos pecadores Ele morreu pelos ímpios Ele morreu pelos maus Eu Quanto mais você continua olhando para a cruz Mais você é como aquela mulher Você sente que foi muito perdoado Você sente o poder Imenso do amor Que foi derramado sobre você Que você é totalmente indigno Então você é como aquela mulher Que molha os pés de Jesus Com lágrimas E beija E você olha para a cruz Como ninguém mais Outro ao seu lado Boceja para a cruz Porque é como Simão Mas não você Essa é a mensagem da Páscoa E nós vivemos num mundo onde não há mais Páscoa Nem No meio daqueles que se dizem cristãos Porque eles abraçaram a ideia de não culpa Eles abraçaram a ideia De que A justiça Não é castigo Que alguém que mata alguém Não tem que ficar preso Porque aquilo é um castigo Não perder a liberdade Aquilo é só uma Uma maneira de reabilitar Ele não consegue ver mais Então ele não consegue ver mais a cruz Porque a cruz não fala de reabilitação Ela fala de culpa Justiça E o salário do pecado Que é a morte E o inferno É Aquilo que Acontece com quem não É Objetivamente O pecado não foi pago Por Cristo Na cruz Porque a culpa É objetiva É real Jesus teve que entrar no mundo Pagar com o seu sangue De maneira real Só a Páscoa Se a tua mente Não se parece Nem um pouco Com a mente Da nossa cultura Vamos ficar de pé Vamos orar Vamos tomar da ceia Vamos pra cá